Aê DJWL, estralando em todas quebradas Eu vou pra Marconi que é lá que o baile estrala Eu vou pra Marconi que é lá que o baile estrala Lá tem perereca chovendo, tipo rajada Lá tem perereca chovendo, tipo rajada Sarra nessa novinha, em brasa nessa novinha Sarra nessa novinha, balança lata gatinha Sarra nessa novinha, em brasa nessa novinha Sarra nessa novinha, balança lata gatinha Em brasa e gostoso, nessa puta safada Em brasa e gostoso, nessa puta safada Eu em brasa e nem ela balança na lata Eu em brasa e nem ela balança na lata Sarra nessa novinha, sarra nessa novinha Em brasa nessa novinha, balança lata gatinha Sarra nessa novinha, sarra nessa novinha Embrasa nessa novinha, balança gata latinha Quase a quatro horas de pau dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro O menor aqui da tropa pode poder sem sentimento Eu vou pra Marconi que é lá que o baile estrala Eu vou pra Marconi que é lá que o baile estrala Lá tem perereca chovendo tipo rajada Lá tem perereca chovendo tipo rajada Sarra nessa novinha, embrasa nessa novinha Sarra nessa novinha, balança latinha Gatinha Sarra nessa novinha, embrasa nessa novinha Sarra nessa novinha, balança latinha Embrasa e gostoso Nessa puta safada Embrasa e gostoso Nessa puta safada Eu EMBRASANHILA BALANÇANDO A LATA Eu EMBRASANHILA BALANÇANDO A LATA Sarra nessa novinha, sarra nessa novinha Embrasa nessa novinha, balança latinha Sarra nessa novinha, sarra nessa novinha Embrasa nessa novinha, balança gata latinha Quatro é quatro horas de pau dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro O menor aqui da tropa pode poder sem sentimento Taco lá dentro e não tiro de dentro